Olá pessoal, daqui a Patrícia Ferreira de Love, Peace and Right, bem-vindos ao meu canal. Se são novos aqui, olá. Se já são subscritores, olá outra vez. Hoje eu decidi, também pedi a opinião dos meus seguidores no Instagram, qual seria o melhor vídeo que eu poderia fazer. E toda a gente escolheu os melhores de 2017, por isso, isso é o que eu vou fazer. É a minha espécie de review sobre os meus melhores livros que eu li em 2017. E vamos começar, primeiro de tudo, com um livro que eu li nos últimos dias de 2017 e que adorei. É uma das minhas melhores leituras que eu fiz em 2017. Sendo pequenina, também, porque lá está, é uma graphic novels. E, sem mais demora, Lumberjanes, de Noel Stevenson. Eu gosto imenso deste livro. Este livro é... este livro, este comic-con, ou seja, este graphic novel, é simplesmente incrível. Eu gosto muito da minha dinâmica que está aqui. São cerca de cinco raparigas que estão num campismo, de Lumberjanes, ou seja, são só raparigas, e que acontecem coisas estranhas à volta do acampamento, em que elas vão investigar. Este livro é incrível, muito, muito engraçado. Estou a ver aqui um romance entre duas raparigas, mas não tenho a certeza. Se calhar estou a fazer um spoiler, mas eu, sinceramente, não sei. É uma das minhas teorias. E a minha personagem favorita de todos os tempos, sem sombra de dúvidas... Vou colocar aqui a imagem da rapariga que eu mais adoro neste comic-con. Esta miúda é a mais pequena e a mais fofa e a mais forte delas todas. Eu simplesmente adoro. Depois há o Ripley, que é um bocadinho estranha e confusa e muito estrobiada, e faz-me lembrar um pouco de mim quando eu era mais nova, o que é engraçado. E é fofo. Eu gosto muito desta história, tem a ver com coisas sobrenaturais. Eu já li o segundo livro e já descobri que não é sobrenaturais, mas é outra coisa. Mas eu vou fazer uma espécie de review para as duas comic-cons, ou então ainda espero para ter o terceiro volume, e faço dos três volumes. E faço de três em três, talvez. A seguir a minha leitura favorita de 2017 é uma leitura que surpreendeu-me bastante. Eu não gostei um dos livros desta autora, que é a Singer, ou seja, a Marisa Mayer, porque não achei assim tão bom, ou então não estava no momento certo para ler, tanto que eu nem me lembro da história. A história foi tão importante para mim que eu nem me lembro da história. Por isso, um dia eu irei tentar ler Cinder, para tentar perceber se gosto ou não. Mas o livro que eu adorei, Heartless, de Marisa Mayer. Esta história tem a ver com uma rapariga chamada Catherine, que sempre sonhou ser uma pastelera, ou seja, ter o seu próprio negócio e fazer bolos sem ter que ter a sua mãe ou o seu pai a dar a mim na cabeça. O que acontece neste livro é que ela tenta realizar esse sonho por trás das costas dos pais, mas, no entanto, os pais nunca a apoiam. Na verdade, a mãe está ansiosa que ela case com o rei e ela não quer se casar com o rei. Ela detesta o rei. O rei é completamente infantil. Mas depois de um dia, quando ela vai a um baile, ela conhece a personagem do Joker. E o Joker é uma personagem bastante única nesta história. Eu gosto muito do Joker. É uma personagem muito altruísta, de pensamento rápido em certas situações, que eu gostei imenso. No entanto, no final, nós descobrimos que as coisas não são como me parecem. Se vocês estão interessados em ler este livro, eu aconselho muito a ler este livro. Este livro é uma recriação da história de Alice dos Países, das Maravilhas, mas com a personagem Rainha Vermelha. E, como vocês sabem, a Rainha Vermelha é uma pessoa má e esta é a história que levou a ela a ser má. Se vocês querem saber os motivos, basta ler este livro. Acreditem, vale a pena. Tem a ver com destinos, cruzados, entrelaçados, cruzadas, tudo. É muito, muito incrível a maneira como é que Marisa Mayer aproveitou esta história e dei cerca de 5 estrelas. A seguir, também, uma leitura que me surpreendeu bastante. Eu gostei imenso de ler esta história. Simplesmente fofa, incrível. Viu-me vibes de Harry Potter. E, se vocês ainda não sabem do que é que eu estou a falar, estou a falar de Carry On, de Ray-Ban Raul. Raven Raul, eu tenho uma relação estranha com Raven Raul, porque eu não gosto muito de Raven Raul desde que li a Nexus. Eu não gostei, assim, tanto de Nexus. Talvez porque se fosse uma leitura mais adulta. Mas, no entanto, aqueles problemas que eu tive em Nexus também tive por aqui. Mas, foi coisas que eu consegui ignorar devido à história. Esta história tem a ver com o Simon, um rapaz que é o escolhido no mundo da feitiçaria, neste mundo, em que ele tem que salvar toda a gente. Porque ele tem uma espécie de gerador de magia. Toda a gente pressiona-o para ser o melhor. Esta história tem a ver com o facto de Simon, um dia, quando vai para a escola, quando começa a escola, o seu arqui-animigo desaparece. Ou seja, o Buzz, o Buzz desaparece e ele fica estranhamente obcecado pelo desaparecimento dele, porque é um Nemesis dele. Ou seja, ele sempre faz coisas que faz com que o Simon seja capturado, ou ameaçado, ou etc. As razões para ele ser o Nemesis, ou seja, a razão para o Buzz estar sempre a implicar com o Simon é incrível. Eu gostei imenso. Se vocês ainda não leram este livro, eu aconselho devidamente a ler este livro. É super fofo, super incrível. É um retelling quase de Harry Potter, com Malfoy e o Harry Potter a serem melhores amigos. Mas, esta história simplesmente deixou-me completamente a adorar estas personagens e este mundo. Eu dei esta história 5 estrelas. Uma das leituras que eu adorei é uma série que comecei em 2017, porque várias pessoas que me conhecem no Instagram estavam sempre a dizer Tens de escolher este livro, este livro é incrível. Ok, pronto, ok. Eu vou comprar o primeiro livro e vou ver o seu gosto ou não. Ao comprar o primeiro livro também comprei o segundo, quase, a seguir. E estou super contente por ter feito, porque é a corte, a thrones, a roses. Esta história, eu devo lhe dizer, esta história é incrível. Se vocês sabem as minhas opiniões acerca destes livros, o primeiro tem a ver com uma rapariga que está a tentar sustentar a sua família, caçando-o nas florestas durante dias e um dia ela depara-se com uma criatura, um ovo e mata-o. O que ela não estava a esperar é que esse lovo fosse um feio, ou seja, uma fada do outro lado do muro. E devido a isso, uma personagem que é um High Lord vai à procura dela e resgata-a para levar para o outro lado do muro, onde ela tenta escapar imensas vezes. Isto é muito estranho, mas pronto. Eu não posso dizer muita coisa sem dizer grandes spoilers, mas esta história foi incrível. No entanto, quando eu comecei a ler o segundo, que é o meu favorito, eu, na minha opinião, isto é uma espécie de prólogo enorme e este é que é o começo da história. Este livro simplesmente deixa-me completamente a amar esta história e este mundo do Perithian. E as personagens que aqui estão são tão completas, são tão incríveis, que eu adorei este livro. Eu dei este livro 5 estrelas, no entanto, agora que eu li o segundo livro, dava 4. Sinceramente, eu agora vejo alguns erros que estão aqui e certas coisas que eu própria não me apercebi na altura quando estava a ler. Se eu tivesse lido uma segunda vez, eu tenho a certeza que já tinha apanhado algumas partes. Mas o segundo são 5 estrelas à bondade. O terceiro livro, como eu já falei no meu wrap-up de dezembro, tem a ver com o final da série. Entre aspas, porque ainda vai continuar, mas é o final desta parte da série. E é muito, muito repetitivo, mas, no entanto, a história é incrível. Todos os detalhes ficam encaixados perfeitamente com uma espécie de puzzle. Está simplesmente incrível. E, por último, a minha leitura de todas. Provavelmente, não de 2017, mas o melhor livro que eu já li até agora. Porque eu adoro as personagens, adoro o mundo. É simplesmente incrível. Eu estou apaixonada por este livro. Eu estou à espera que o segundo saia, mas não há maneira de saber quando é que vai sair, por enquanto. Espero que seja em breve. E este livro é... Stranger Dreamer, de Laini Taylor. Este livro... Oh, meu Deus! Este livro... Minha gente, se vocês ainda não leram este livro, eu aconselho vivamente a ler este livro. Tem a ver com um rapaz chamado Laszlo Strange. E ele sempre foi uma personagem, uma pessoa, desde criança, muito sonhadora. Vivia sempre a sonhar que fosse um guerreiro de uma estranha cidade que, de repente, ninguém se lembra o nome. Ele, mais tarde, quando é mais velho, trabalha numa biblioteca e tenta arranjar maneira de encontrar essa cidade perdida. Ninguém se lembra do nome, mas, no entanto, ele parece ser a única pessoa que está obcecado pela razão do porquê. O caso de Laszlo é incrível. É simplesmente a melhor personagem que eu encontrei em livros. É uma personagem altruísta, uma personagem bastante sonhadora, muito sonhadora, muito trapalhona. E também uma personagem que, pela primeira vez, eu refleti-me nele. Ou seja, eu, ao ler este livro, esta personagem, eu relacionei-me bastante com esta personagem, o Laszlo, porque eu vi-me nele, ou seja, na maneira como é que ele é, trapalhão, misterioso, com a cabeça nas nuvens, tudo mais. Eu vi-me nesta personagem. E a este livro eu dei 5 estrelas e é um livro que eu recomendo a toda a gente para ler. É um bocadinho, um bocadinho, é muito, muito lenta no início, mas quando vocês começarem a ler e se aperceberem de certas coisas que estão a acontecer, vocês não vão conseguir largar este livro, tenho a certeza. E é isto, pessoal, espero que tenham gostado deste vídeo, não ficou assim tão, tão bom, mas na verdade eu estou um bocadinho a... Não estou a dizer coisa com coisa hoje, hoje é um daqueles dias que não está a ser dos melhores. Mas, espero que tenham gostado deste vídeo e agora vou gravar outro, por isso, se vocês virem esta camisola de novo, já sabem. Fui hoje. Adeus. Adeus. Adeus.